Uma manhã especial para o projeto Vivendo o Bem na Melhor Idade. Muita animação, comidas típicas e danças. O Arraiá da Melhor Idade, organizado pela Secretaria de Assistência Social de Cariri do Tocantins, teve a participação dos caririenses e também do CRAS da cidade de Dueré. É um grupo para brincadeira, para dança da quadrilha, para interação uns com os outros, festividade. Hoje é um dia que a gente está recebendo intercâmbio com o serviço de convivência, idosos de Dueré com os daqui de Cariri. Teve também a participação da quadrilha Império Nordestina, que trouxe muita animação e levou os participantes da Melhor Idade para dançar. Nós queremos muito agradecer a Prefeitura, o apoio do Prefeito Júnior Marajó, a nossa equipe da Assistência Social do CRESP, que está aqui apoiando a gente, nesse grande evento que a gente está realizando hoje. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.